Again MC Redance Yo Casper What's up yo Yeah 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 Oh yeah Lady temos que falar de nós Podes crer que a situação Me está a machucar Baby assim não dá Volta pra mim Dá uma chance baby Não me deixa crazy Come back my love You my life Come back my love You my sweet honey Come back my love Move your body to my heart Come back my love My love My love My love Yeah 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 Esse teu jeito de falar Maneira de comentar Só dá para entender Que tu não queres mais me amar Mas baby tens que escutar Sentimento tenho para te dar Puro, sincero, verdadeiro Come back my girl Come back my love You my life Come back my love You my sweet honey Come back my love Move your body to my heart Come back my love My love My love My love Tony Camacho Sola Tony Camacho Sola Come back my love 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 You my love, come back my love You my sweet honey, come back my love Move your body to my heart